Olá pessoal, trazendo aqui uma dica bem rapidinho para vocês de como pintar essas folhinhas aqui, só que desta vez eu estou aqui no tecido oxfórtico. Vou usar um pouquinho de clareador, vou passar aqui na folha, preenchendo aqui o espaço, deixar aqui bem pertinho para vocês acompanharem com bastante facilidade. Depois eu venho aqui com o verde pistache do meio da folha, vou puxar para um ladinho. Com o verde oliva eu venho do ladinho, coladinho nele, puxo para o lado de cima. Vou tirar aqui essas bolinhas da tinta, então jogo para o lado de cima, dou uma limpadinha no pincel, agora eu vou usar o branco e venho coladinho aqui embaixo, olha, no verde oliva, puxando para o lado do lado do verde pistache, volto no verde oliva e venho na pontinha de cada folha, trazendo para dentro, venho bem em cima do desenho, posiciono e vou jogando para cima do verde pistache. Eu estou usando o pincel Condor número 10, agora com o branco, eu venho no outro lado, olha, onde fiz com o verde oliva para fora, agora vem o branco para dentro. Vai sempre esfumando, vou tocar aqui no verde pântano, no cantinho aqui, lá no pezinho, e vou escurecer um pouquinho aqui da minha folhinha lá embaixo. Agora, novamente, o verde pântano no outro lado, fazendo aqui as pequenas nervurinhas aqui da minha folha, posicionei e agora dou uma jogadinha para dentro. Limpo meu pincel novamente, venho no branco, um toquezinho aqui do ladinho, e trago para fora. Novamente, um toquezinho no branco, e uma segunda passadinha do lado de cima da folha. Então, esse aqui é uma forma simples de você fazer uma folha, trabalhando no tecido oxfórdia, algumas pessoas têm dificuldade. Então, você pode fazer com muita tranquilidade esse treininho básico aí, e desenvolver com muita alegria muitas folhinhas aí no seu dia a dia. Um abraço e até o próximo!